No quadro Unify Entrevista, o professor Ronaldo Campanher fala sobre o curso de farmácia e as diversas áreas de atuação do profissional farmacêutico. Olá, estamos começando mais uma edição do Unify Entrevista. Aqui a gente sempre traz um tema importante, um tema para você ficar melhor informado. E hoje a gente vai falar sobre farmácia. Geralmente você que está assistindo esse programa acha que farmacêutico trabalha em farmácia, se formou em farmácia. E para a gente tentar entender o porquê esse universo, nós trazemos aqui no Unify Entrevista de hoje o professor Ronaldo Campanher, docente do curso de farmácia da Unify e a gente vai conversar com ele sobre esse tema. Ronaldo, obrigado pela tua presença. Eu queria saber exatamente disso. A gente geralmente pensa farmacêuticos, formou em farmácia e trabalha em farmácia. O que tem de verdade nisso? Obrigado pela tua presença aqui. Eu que agradeço participar do programa Unify Entrevista. É um grande prazer estar aqui. Bom, falando sobre profissional farmacêutico, é bem maior a área de atuação do profissional farmacêutico, além de estar restrito a drogarias. Na verdade, são 78 horas de atuação do profissional farmacêutico. Então, uma delas é a drogaria, talvez seja a que a população mais conhece pela acessibilidade a esse profissional. Lembrando que o profissional farmacêutico é o profissional de nível superior mais acessível à população das drogarias. Mas, além dessa área, tem mais 77 áreas de atuação do profissional farmacêutico. Entre elas, a atuação de análise clínica, que é justamente a área que eu trabalho como docente na Unify. Eu trabalho aqui como professor da área de análise clínica, que é a área laboratorial de diagnóstico. Essa é uma área muito importante do profissional farmacêutico. O profissional farmacêutico, como profissional do medicamento, e todo o conhecimento dele técnico em relação a esse, justamente ao medicamento, ajuda muito desde o diagnóstico até o entrega final do medicamento. Agora, quando a gente fala de análise clínica, a gente acha que existe, sei lá, um profissional de análise clínica. Além do farmacêutico, quem trabalha junto nesse processo de análise, é só farmacêuticos ou tem outros profissionais de outras áreas também? Não, tem profissionais de outras áreas também. Além do farmacêutico, biomédicos, médicos, são os profissionais que trabalham, que podem ser responsáveis técnicos em laboratórios de análise clínica. Agora, por exemplo, para a identificação de patologias e tal, o farmacêutico atua nisso também? Bastante, bastante. É uma área que eu atuei por alguns anos, nos dois hospitais, em laboratórios particulares. Essa área de diagnóstico e dentro das análises clínicas, são vários setores que estão envolvidos. O farmacêutico pode se especializar no setor de hematologia, que são as doenças do sangue. Ele diagnostica através de exames laboratoriais e de imagem e de microscopia sobre doenças relacionadas ao sangue, desde anemias, leucemias e outras doenças mais. Tem o setor de, por exemplo, o setor de microbiologia, que é uma área também bastante importante, né? Desde exames de urocultura, para saber o tipo de infecção que está causando aquela patologia, o tipo de bactéria, o antibiótico correto para utilizar contra aquela infecção. Tudo isso é atuação do profissional farmacêutico também. Agora, quando você fala nisso, é mais para a gente também tentar entender que o campo da farmácia, você disse que são setenta e quantas? Setenta e oito horas de atuação. Setenta e oito horas, o que dá uma projeção no campo profissional muito grande. Agora, falando de análises clínicas, que é o assunto principal, vamos dizer assim, dessa nossa conversa, hoje a gente sabe que o médico, geralmente, para dar um diagnóstico, ele precisa muito de exames clínicos, né? Por isso que eu acho que é uma área de muito crescimento. Isso realmente acontece? Muito importante. Estima-se que cerca de setenta por cento dos procedimentos médicos, né? O medicamento que ele vai prescrever, a cirurgia que ele vai fazer ou não, estão baseados em resultados de laboratórios de análises clínicas. Então, é fundamental, dentro de todo o processo de saúde, o profissional de análises clínicas ser um profissional preparado, ser um profissional atuante, ser um profissional que está envolvido e ligado com tudo que tem relacionado à saúde do paciente. Agora, por exemplo, todo laboratório de análises clínicas tem uma exigência de ter um farmacêutico? Isso é uma exigência legal? Sim, um profissional responsável, sim. Ou farmacêutico, ou biomédico, ou médico, são os profissionais que podem ser responsáveis de análises clínicas. Agora, saindo um pouco, só para a gente fazer um pouco esse espectro da farmácia, quando a gente vai numa drogaria, já indo para outro campo, é importante que a gente saiba se existe um farmacêutico responsável, porque ninguém se preocupou muito com isso. Não, sem dúvida. É importante, né? Sem dúvida. Como eu falei, é o profissional da saúde de nível superior, né, que estudou disciplinas como anatomia, fisiologia, patologia, análise clínica, diagnóstico, ele estudou tudo isso para se preparar para prestar os seus serviços, seja em farmácia, seja em laboratórios de análises clínicas, ou qualquer uma das 78 horas que ele pode atuar. E é muito importante procurar o profissional farmacêutico na farmácia. Procura ele, o profissional que vai te orientar de maneira correta, de maneira ética, a melhor forma de você se tratar. E é interessante que o profissional também tem que entender um pouquinho de letra de médico, como falar a verdade, porque às vezes traduzir o que está escrito ali, ou mesmo para a compreensão do medicamento, como é que deve ser utilizado, mesmo que o médico cite ali, às vezes as pessoas têm uma certa dificuldade. Então essa orientação é importante. Sem dúvida. A gente pode esquecer que é o último passo, né, teve todo o processo do paciente passar por consultas e exames, está o último passo, ele começar a fazer o seu tratamento, né, e o farmacêutico, esse elo, esse último profissional que tem contato com o paciente, é muito importante ele passar todas as informações necessárias sobre o uso correto de medicamento, interações medicamentosas, se pode tomar o medicamento com o alimento ou com não, com água ou com outro tipo de medicamento. Toda essa parte é muito importante. Agora vamos falar do curso mesmo, porque vamos dizer, tem muita gente que assistindo e tem, ah, eu gostaria de fazer o curso de farmácia. Existe um perfil específico para quem quer trabalhar na área da farmácia, seja nessas 70 e tantas áreas que você disse aí? Sim, olha, o curso de farmácia, especificamente aqui do Unify, é um curso que garante o farmacêutico, uma formação muito boa, tá? Os professores aqui, além da titulação acadêmica, né, além de ter títulos de mestrado, doutorado, são profissionais voltados para a área de atuação. São professores que estão preocupados com o mercado de trabalho, que trabalham no mercado e sabem o que é necessário na formação dos futuros profissionais. Você é exemplo disso, né? Quantos anos você trabalhou em análise clínica? Alguns anos. Alguns anos. Um pouco mais de 10 anos. Sim. Eu sou docente aqui do Unify, com muito orgulho. A Unify, além dos professores, tem os equipamentos, laboratórios, muito bem preparados, a gente trabalha aqui com praticamente um aluno por microscópio, né, a microscopia é uma coisa fundamental dentro das análises clínicas, daí é muito importante que cada aluno tenha esse microscópio ali e a gente poder orientar de maneira correta. Quantos anos de duração o curso? São quatro anos. E é horário noturno? São quatro anos noturno, isso. Então, assim, você indicaria como farmacêutico, por exemplo, quem, eu estou assistindo, o que você diria para um profissional, uma pessoa, um aluno que quer fazer farmácia? O que você diria para ele? Olha, vai por aqui, vai para qualquer conselho, a dica. Eu, como apaixonado pela profissão, sou um pouco suspeito de falar, mas o curso de farmácia é um curso que tem, pelas 78 áreas de atuação na farmácia, é um curso que tem alta empregabilidade depois da formação. Tem alta empregabilidade depois da formação. A gente falou do farmacêutico na farmácia, que é onde mais absorve profissionais, mas dentro das 78 áreas aí, o aluno tem para escolher o perfil que você quiser. Inclusive trabalhar em indústrias farmacêuticas. Indústrias farmacêuticas, farmácia de manipulação, essa parte de diagnóstico e por aí afora. Eu acho que, assim, dentro da área da saúde, além de estar empregado, é muito bom a gente saber que pode servir o paciente, servir para a saúde. E isso aí, o profissional farmacêutico, em qualquer uma das 78 áreas que ele atua, ele vivencia dia a dia. Ok, então, bom, a gente conversou aqui com o Ronaldo Campanhar, que é docente do curso de farmácia. Então, se você quer um bom curso, o melhor remédio é você fazer realmente o curso de farmácia aqui da Unify. Obrigado, Ronaldo, pela sua presença aqui. Eu que agradeço. Muito obrigado. Obrigado a você que acompanhou essa entrevista com a gente. Até a próxima. Até mais.